Olá, investidor de Baby Dogecoin. Olá, seguidor querido. Tudo de melhor para você. Espero que saibam. Saudações de acordo com o horário que você receber este vídeo. Tudo de melhor para você. Vem aqui nesse vídeo falar com você sobre a KuCoin. A quinta maior exchange ataca novamente, ok? E faz um post, faz um tweet perguntando qual o próximo produto que será lançado pela plataforma. Claro que os holders da Baby Dogecoin, os apaixonados por Baby Dogecoin, os detentores de token, a comunidade Baby Dogecoin, chegou muito firme novamente. E a primeira coleção de NFTs da Baby Doge, que ficou sensacional, ficou linda, vai impulsionar a listagem na KuCoin. Vamos em frente, porque vem muita coisa boa aí. Vamos falar de Baby Dogecoin, falando aqui com você na CoinMarketCap. O valor do token, no dia 28 de fevereiro, 9 horas e 39 minutos da noite. 8 zeros, 3.255, com uma alta de 9,72 em relação às últimas 24 horas. Um valor negociado, 10.789.359 dólares, com uma variação de 1,3% positiva em relação às últimas 24 horas. Uma capitalização de mercado, nas últimas 24 horas, 1.367.152.286 dólares. Isso representa 9,73 de valorização em relação às últimas 24 horas. O número de holders da moeda está em 1.440.386 endereços detentores de token. Brevemente chegaremos e ultrapassaremos 1.500.000 detentores. O valor da moeda pela CoinGecko, 8 zeros, 3.235, uma variação positiva de 8,6% em relação às últimas 24 horas. Um volume de 17.667.495 dólares nas últimas 24 horas. E 1.355.380.442 de market cap nas últimas 24 horas. Muito legal, Baby Dogecoin, reagindo bem a essa subida do mercado. Bitcoin, muito forte. Vamos ver agora como é que está o Bitcoin pela CoinMarketCap. 43.415 dólares, com uma alta de 15,58 no dia. E na semana 16.79, todo o mercado reagiu. Está tudo verde, está uma maravilha, está lindão. E é assim que nós gostamos de ver o mercado. Agora vamos para o Twitter da Baby Dogecoin, enaltecendo aqui o lançamento da coleção de NFT. Se você ainda não viu, pode olhar lá que você vai gostar demais. Esse é o site do Baby Doge NFT. Bem-vindo ao exército Baby Doge. White List é uma lista que você vai se cadastrar, vai ler tudinho direitinho, vai concordar e vai se cadastrar para concorrer a um prêmio de 50 mil dólares. Esse é um prêmio só, só um vai ganhar. Um prêmio de 50 mil dólares, muito interessante para que você possa concorrer, ok? Você entra lá e faz a sua inscrição. Aqui fala da comunidade, dos NFTs. Serão 10 mil NFTs para quase 1 milhão e 500 mil membros. Não vai ter NFT para todo mundo, então corre lá para você, faz parte lá da rede Discord para você receber as informações. E quando lançarem os NFTs, você se cadastra para fazer jus à tua vontade e comprar o NFT. De acordo com a cotação do dólar, 0.1 Ethereum. O Ethereum agora está 2.950. 0.1 dá 295 dólares. O dólar está a mais ou menos R$5, R$1.475, que custa hoje, agora, 28 de 2 às 9h46 da noite, um NFT Baby Doge Coin. Muito legal, vai valer a pena porque vai valorizar. A expectativa é que valorize bastante os NFTs da Baby Doge Coin. Sempre lembrando que esse vídeo é um vídeo de caráter educacional. Estou aqui dizendo para você comprar o NFT, estou dizendo para você comprar a Baby Doge. Só estou falando do projeto te apresentando uma probabilidade desse NFT valorizar. R$1.475,00 custa hoje. Ele tem uma escassez enorme. Serão, nessa primeira coleção, 10 mil NFTs para um público de hold de 1 milhão e 440 mil agora. Isso quer dizer que muita gente pode ficar de fora e a escassez faz com que o produto valorize. E agora, vamos lá para o Twitter da KuCoin. Vamos ver a nova brincadeira da KuCoin e vamos ver a força da comunidade. Temos um novo produto a caminho. Algum palpite? A KuCoin fez essa postagem, esse tweet, no dia 28 de fevereiro hoje, às 6h da manhã. E aqui nós vamos ver as respostas. O que a comunidade fez? Atenção. Pronto, aí a comunidade chegou. A comunidade começou a falar de Baby Doge. E é muita Baby Doge, tá? Baby Doge verdinho. Bom Baby Doge. Aí você vê o primeiro NFT da Baby Doge aqui. Vai vir mais Baby Doge. Ó, Baby Doge. Deve ser o Baby Doge. Mais um Baby Doge KuCoin estrelado, com a forma de coração. Baby Doge. Baby Doge. Baby Doge rumo à lua. Baby Doge, a musiquinha. Baby Doge Coin. Baby Doge Lua. Mais uma vez, a comunidade chega em peso. Baby Doge. KuCoin Baby Doge. Baby Doge verdinho. É muito Baby Doge. Baby Doge 2022. É muito Baby Doge. Baby Doge. Baby Doge. Baby Doge. Gente, assim, como das outras postagens, só Baby Doge domina. Baby Doge é a massiva. Baby Doge é a maior comunidade aqui dentro do KuCoin. A KuCoin faz uma brincadeira, faz uma pergunta aos seguidores e vem Baby Doge. e domina Baby Doge mil vezes. Baby Doge no metaverso. Baby Doge. Baby Doge. E não para, gente. Baby Doge na lua. E aí, não para. É Baby Doge. Baby Doge. Mais um brinquedo aqui. Mais um bonequinho, né? Como se fosse um NFT. E mais um Baby Doge. É muita Baby Doge. Baby Doge, seguramente, 90% da comunidade que vem aqui falar sobre o lançamento, sobre o novo produto, tem a ver com o Baby Doge Coin. E você? Qual a sua opinião? Quando vai listar? Deixa aqui embaixo a tua perspectiva. Vai listar em março? Vai listar logo? Vai listar mais para frente? Vai listar em abril? Quando você acha que vai listar na KuCoin? Que vai listar, nós já sabemos. A comunidade foi lá e falou. KuCoin, você quer listar um novo projeto? Então, somos nós aqui, Baby Doge. Baby Doge Coin, novamente, invade a KuCoin. E praticamente, de 90% a 95% das postagens em relação ao novo produto KuCoin, se trata de Baby Doge Coin. Parabéns, comunidade. Parabéns a todos os hosts. Parabéns a nós, investidores, que a comunidade é muito forte. Que bom que você esteve comigo nesse vídeo. Grato pela tua paciência. Grato por você me emprestar o seu bem mais precioso, que é o seu tempo. Grato por você estar aqui, curtindo os vídeos, compartilhando os vídeos, curtindo o canal. Que bom que você se inscreveu no canal. Você está sendo responsável pela grande alavancagem desse canal. O canal está crescendo bastante. E é por causa de você. Eu sou o Master Coach André Anato. É uma honra saber que você está aí me assistindo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Ah, não é inscrito no canal? Se inscreve aí, então, pô. Está inscrito no canal? Dá um like. Um grande abraço. Tchau, tchau.